E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui, mano, os Hardcore Games E, galera, tô aqui com o Flávio Fala aí, Fláplay Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Flávio E tamo junto aí, mais uma partida de HG E, galera, mano, tô aqui hoje num bom HG Aqui, né, pra gente pegar uma partida de eu de Grapper E ele de Boxer Porque Boxer aqui tá bem OP, né, falar Aham E eu de Grapper pra gente rushar bem rápido aqui Eu pegando as kills e tal Não deixar os carinha correr Fala aí, Flávio, eles vai tancar E eu vou, mano, pro ataque Então vai ser GG, mano Vai ser isso aí, galera Já vai deixando o like no vídeo Quando tivermos tudo prontinho aqui Eu volto com vocês E já voltamos Fui! Flávio, eu vou pegar esse cara aqui, mano Yo, kill him, bitch Deixa eu pegar ele aqui, calma aí Ele não criou a espada, matei Fala, quer sopa, vem pra cá Quer sopa, vem pra cá Matei um aqui já Fala pra eles catar um capacetinho de iron, galera No baú da sorte Eu catei uma poção de dano Então GGzão pra gente aqui Deixa eu pegar esse mano aqui Se você quiser já vir aqui, já, Flá Vai ser de grande ajuda Não, vai, vai, vai Não quer, né Hum, entendeu Vem pra cá, Flá, vem Deixa eu matar esse cara aqui, velho Porque ele tá tancando bastante Bastantão E aí, velho, beleza, mano Ele é change, mano Esse kit aqui Se, tipo assim, eu tiver com a espada de Dima, tá ligado? Ele clicar nele, ele troca a espada Ou não sei se tem porcentagem de chance Matamos o GG, mano Boa, Flá Flá, 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 Flá Atrás aqui, ó Atrás Aqui, ó E aí, farsa Deixa que eu pego, deixa que eu pego Deixa que eu pego ele Não tem item E aí, mano Matei, falou Beleza, galera, mano Achei uns caras ali pra play É treta, hein, velho Você tá ligado, né Você tá ligado que o bagulho é treta Vou focar nesse verdinho aqui Foca no verdinho aqui, ó Pega esse verdinho Vamos que vamos Que kit que ele é? Nenhum, velho Nenhum Kit muito bom, nenhum É, recomendo demais Então, calma aí Vou tacar Toma cuidado que você não cai nesse buraco, na moral Acertei? Não Fla, Flá, 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 Flá Ok Como tá a situação aí, sua? Tá ótimo Tá Melhor? Melhor possível No meio do PVP, é Porque eu tô combando Mentira Você não tá tomando muito dano, né? Não, tá Mó, GG O Boxer aqui é muito OP, velho Literalmente Matei? Matei um? Não tô sentindo tanta diferença Pra te falar a verdade, não Matei um Chegando aí, foi lá Fui bombado agora Envergonhado Calma Você, Fla, Play, sendo combado, velho Que viração Fla, Play, você não era assim, velho Você jogou bem melhor Você era tipo um Zephyr aqui do Brasil Ó, mas que é dourado Eu vou comer Batei até na mão aqui Nossa, boa Boa Aqui, sei lá Sei lá, tipo Não, para Para, para Eu tô aqui junto com vocês Tão te focando Essa diferença Esse cara aqui tá morrendo Como você sabe? Boa, matei Matei o seu cu Sério? Não, aham Fla, Play, como você tá jogando bem hoje, velho? Ah, mano O cara tá foda, né, velho? Caramba O Fla, Play, tá jogando muito bem hoje, galera Sério Não é o Fla, Play, esco... Ah, esse cara tá de boxe Ah, não, escoach Ainda bem Esse aqui não tava de boxe Não era nem mim, viado Foi mal, velho Matei Boa Falou, mano Fla, Fla Puxa, tropei a minha espada Fla, Fla, Fla Relaxa Tropei a espada Corre, corre, corre Negato Sério? Uhum Vou ter que estar quebrando Ah, eu tenho espada pra você Eu tenho espada pra você Tá, tem dois em mim aqui Peguei no chão Vroom Vroom Tem dois em mim também Sério? Nossa, o cara é Fischer, mano Tô fudido Você vai morrer Nossa, o cara vai tentar me tacar Vou morrer, Fla Eu não posso dizer nada nesse momento Aqui, Fla Me ajuda aí Tira os caras das minhas costas Coi, coi Aham Consegui Matei What? Me ajuda aqui Pega a sopa aqui no chão, velho Relaxa Eu recraftei Consegui recraftar Vem pra... Você matou o cara? Matei um O que que é isso aí, Fla 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 Se você quiser me ajudar aqui Eu vou morrer, eu acho Vou ficar Fla Matei Boa, Fla Tô apelido com um cara aqui, velho Se você puder me ajudar Calma, calma, calma Se você puder me ajudar sério, velho Por favor Eu tô dentro de um buraco, um cara Não dá pra me subir, velho Ah, você tá tentando Matei Me ajuda Sai, sai correndo, sai correndo Tô subindo, tô subindo Tá Foda do grepe aqui Que é meio nerfado Tá, tô aqui em cima Tchachei, tchachei Pega ele aí, Fla Pula no buraco, se você quiser, supo Tá, relaxa Tem um, mano. Matei. Caralho, Fapleys. Quem que é isso aí? Oh, my fucking needle. Tá acontecendo? Fapleys, do céu. Boa. É isso que eu quero, amigão. Vou focar esse carinha aqui, ó. Me ajuda aqui. Eu quero pegar outro. Tô focando esse moleque aqui. Se você quiser me ajudar aqui, velho. Que ele tá com botinha. Boa, matei um. Seu cu. Mano, Fapleys tá matando mais que eu. Puta que pariu. Tá, calma aí. Fla. Ó. O cara ali tá de botinha. Tem dois inimigos. Pega esse cara da botinha aqui, ó. Vem, Fla. Pô, vai tomar no seu cu, velho. Você morreu? Não, cara. Eu não tô uma porra de um Kinoak Bag. Oi? Tá morrendo? Não. Nível da luta? O cara ali tá coçando, velho. Nível da luta? Complicada. Complicada, tá. Acho que eu vou morrer. Lá? Tô bombando. Calma. Você tá morrendo? Não, né, velho? Não, eu tô com sopa. Mas o cara aqui tá bem... Ele não vai pra trás. Matei. Me ajuda aqui. Nossa, me ajuda. Nossa. Boa, fiz aqui um refilzinho bem bosta. Fiz, fiz. Pegou mais um aqui em cima. Tô com medo de cair na ravina. Caralho, Fla. Tá foda aqui, velho. Calma. Tô tentando ir pra aí. Nossa senhora. Tenta evitar lutar aí, velho. Vem pra cá. Tô com pouca sopa. Eu também. Já era. Caralho. Pedro, cala a boca. Tô gravando. Foi mal. Tá gravando também? Eu saí da sala do TS. Não. Tô gravando com o Pedro, Pedro. Pedro Midi. Olha, seguinte... Matei! Passou o Pedro, boa. Fla play, top of the iron. Boa. É isso que eu queria, moleque. Não, não queria não. Tá, calma. Calma. Tem enderpeel. Qualquer coisa eu taco o vaso daqui. Tá ligado, meu irmão? Se eu matar esse fire agora, mano, eu fico puto. Na moral. O que ele é? Mine. É, então, acho que provavelmente ele não deve jogar tão bem. Ou joga. Travou. Aí, boa. Destravou. Boa. Nossa, cara, não tá bom que não é que vai aqui, ó. Pera aí. Leve pro buraco. Não, não entra em buraco. Ai, quebrou uma espada, droga. Claro que entra, o cara não vai correr. Mas você é louco, você tá louco? Você vai... Fala pra ele, você tá bom, mas nem tanto, tá? Pronto, eu sinto, eu sinto. Pra você tancar um full iron, vendendo um buraco, é um complication. Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui. Boa. Vou pegar ele aqui. Ó, a Ravina. Vou tacar. Taquei. Porra. Não. Taca. Nossa, cadê ele que knockback, o filho da puta? É, mano. Então é isso. Se ele me focar, fodeu. Eu vou pra trás, ele não, Fla. Então, se você puder, mexe do andar aqui. Vou recraftar, tá? Recraftei. Nossa, eu adoro recraftar. É, com o cocobinho. Ele não tava aqui knockback, você tá percebendo? Oiê. Vamos lá. Pera aí. Boa. Desci. Fala aí, sai de dentro. Sai de dentro. Nossa. Meu Deus, que dano. Eita, cuzão. Relaxa. O cara não toma um knockback, tipo, eu tomo trilhões, tá ligado? Eu vou focar a esqueleto aqui. Pera aí. Pera aí. Vai, Fla. Fla. Eu confio em você, velho. Tá tomando muito dano? Não. Vai, pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos que vamos, Fla. Fla. Vamos que vamos. Vai. Boa. Tem outro capacete. Olha, mais um. Ele é miner, mano. Ele deve ter armadura pra nós dois. Ele vai ter que morrer sem sopa, velho. Minha espada tá quebrando, tá? E é a última que eu tinha. Sério? Uhum. Minha. Ó, vou te dar isso aqui. Dropa. Tá quebrando também, mas tenta juntar aí. Nossa. Ele é ruim, mano. Ele é ruim. O que tá acontecendo, velho? O cara não morre. Quebrou. Pô, Flávio. Subi, Fla. Fla. Bora, velho. Vamos rushar aqui que o bagulho tá insano. A gente tá conseguindo pegar bastante kills aqui. Cuidado com a sua mãe aqui, beleza? Vamos que vamos. Achei, Fla. Achei, achei. Tá aqui em cima. Pera aí. Vamos pegar ele aqui. É Grapper. Mas eu pego ele. Tô. Ai. Eita. Calma. Calma aí. Fla, fla, fla. Vai deixar o cara te dar um ombro desse mesmo? Ai, não vou ficar dentro aqui com ele nem fudendo, velho. O cara tá muito OP. Quer você lá dentro, Jack? Você é boxer? Como é que eu vou subir lá em cima? Já viu a palavra bloco? Não. Tive uma ideia. Calma aí. Eu vou tacar ele daqui. Ó, taquei, 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 taquei. Pega. Nossa, vou morrer. Tô te batendo. Cuidado. Você matou ele? Ha, eu sou foda. Você matou? Não, né? O cara morreu por um zumbi, mas... Morreu. Nossa. O cara não tinha sopa, velho. Sério? Aham. Desculpa, Fabio, mas isso é pelo vídeo, beleza? Se eu morrer, você ganha por mim? Uhum. Vai, tá pelo lado. Eu mato. Deixa que eu mato. Calma aí. Deixa que eu mato. Morreu. Ah, o cara não vai morrer? Não acredito. Nossa senhora, o cara não morre? Calma aí. Nossa senhora, quase que eu morri. Ele não morre, velho. Morri, morri. Agora é com você. Matei. Caraca, velho. Caraca, galera. Que partida foda, velho. Tipo, sem sentido final. Mas é isso aí, galera. Foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, galera. Foi muito foda. Então deixa o seu like. Bota. Enfiar o dedo no like. Enfiar o dedo igual a gente. Enfiar no... Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Eu sou o ZHG. Sei que vocês curtem. Fui.